Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, dá uma revelação bombástica sobre os clubes da Série A. E ele diz, muitos clubes da Série A vão quebrar, vão falir. Ele fala provavelmente de Corinthians, Flamengo, entre outras instituições, que estão contratando a torta e a direita, não pensando, como se não houvesse amanhã. Bem pertinente tudo o que ele falou, bem interessante, até pela forma como ele está fazendo a gestão no Fortaleza, que é um dos clubes modelo do nosso futebol brasileiro. Infelizmente não podemos comparar com clubes de fora do país, porém aqui no Brasil o Fortaleza realmente nada de braçada entre outros clubes que estão devendo, devendo, devendo e muitas vezes não conseguem nem pagar. Se liga no que ele falou, que eu achei bem bacana e eu gostaria muito do seu comentário aqui sobre isso, porque vale a pena a gente refletir sobre a forma como os clubes estão contratando. é um pouco semelhante ao que a Leila Pereira pensa. Se liga aí. A gente está vivendo um mercado no futebol brasileiro, me desculpe o termo que eu vou usar, mas é um mercado prostituído, certo? Um mercado em que a palavra não vale mais, certo? Não vale mais para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas. E isso a gente tem visto aí em algumas das operações que a gente tentou aí no Fortaleza. Aí, o que é que ia acontecer? Ah, o jogador falaram que vinha, aí depois não veio, aí apareceu outro time, aí trouxe o jogador. Primeiro o seguinte, é muito importante estar aqui quem quer estar aqui, certo? Eu tenho que valorizar o Kusevich que quis vir, o Luquinhas que quis vir, o Moisés que quis voltar ganhando menos do que ele ganhava no México, o que ele queria estar aqui. Eu tenho que valorizar o Cardona, que era capitão do Defensa e Justiça, e quis vir para cá sabendo que ia brigar com o Tite, sabendo que o Tite era um jogador já de renome no Fortaleza, já com moral no clube, ele quis esse desafio. Então a gente tem que valorizar as pessoas que estão aqui e que querem vestir a nossa camisa. Filipinho e Bruno Gomes apalavraram com o Fortaleza. Discutiram contrato, salário, condição, comissão, tudo através dos seus empresários. Deram a palavra, e a palavra ela tem que ser honrada, certo? Ah, o Fábio foi enganado? Foi enganado. Mas eu prefiro ser enganado do que ser o enganador. Eu prefiro ser o enganado do que ser o enganador. Então os jogadores deram a palavra através dos seus representantes, e depois mudaram o destino, certo? Não vejo problema nenhum de qualquer jogador negociar ao mesmo tempo com dois, três clubes. Não vejo problema. Ele é um profissional, ele vai ver o que é melhor. Está negociando com muita negociação. Agora deu a palavra, aí tem que cumprir. Aí tem que cumprir. Então, deram a palavra e não quiseram vir para o Fortaleza depois, porque apareceu algo melhor. E aí, gente, com todo o respeito, principalmente o respeito ao nosso torcedor, eu não vou tomar medidas irresponsáveis. Irresponsabilidade quebra clube de futebol. Você sabe o que é que quebra clube em crescimento? É o crescimento irresponsável. É o crescimento sem medida. E se a gente olhar para trás, e eu vou falar só de clubes da Série A, certo? Para não parecer que eu estou aqui querendo fazer qualquer tipo de provocação quanto ao nosso rival. Tem muito clube de Série A aí que vai quebrar em breve, viu? Olha o que eu estou dizendo. Porque estão agindo de forma muito irresponsável no mercado. Pagando valores, tanto de compra, tanto de salário, como de luva, como de comissão. E eu não vou fazer isso com o Fortaleza. Não vou. Em respeito à nossa história, em respeito aos jogadores que estão aqui. Porque na hora que eu trago um novo jogador com salário acima do que o mercado paga, os que estão aqui vão dizer, peraí, eu também quero, né? Eu sei que esse cara não vale isso tudo. Eu estou ganhando isso aqui, eu vou querer mais. Aí eu vou fazer isso só para satisfazer uma necessidade. Não é por aí.